Café com a Presidenta. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã. Presidenta, a senhora abriu no Rio de Janeiro a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. É o maior evento esportivo militar do mundo. Podemos dizer que é uma preparação para a Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016? Olha, Luciano, podemos dizer sim. Além de ser o maior evento esportivo militar, é o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. Por isso, é sim uma preparação para a Copa e para as Olimpíadas, que vão se realizar no Brasil. Os Jogos Mundiais Militares estão reunindo, nesta semana, no Rio de Janeiro, mais de 6 mil atletas vindos de 113 países. Por isso, construímos e reformamos centros esportivos, onde vão ocorrer provas de 20 modalidades, como o atletismo, o judô, a natação, o vôlei, por exemplo. Montamos uma estrutura de primeira qualidade, tudo para garantir as melhores condições para os atletas e para receber bem os turistas que vão acompanhar as competições. Temos certeza de que eles vão levar do Brasil a lembrança de um povo que sabe acolher com alegria e de um país que investe e acredita no esporte. E o lema que encontramos para os Jogos deste ano é muito representativo desse espírito do brasileiro. São os Jogos da Paz. Foi um esforço que exigiu a união de forças civis e militares que trabalharam juntas para erguer os centros esportivos e três vilas com apartamentos, onde ficarão os atletas. Só na construção dessas vilas, geramos mais de 7 mil empregos diretos. Ao todo, estamos gerando, com todas essas obras, mais de 25 mil empregos. Agora, mudando um pouco de assunto, a senhora também participou no fim de semana da cerimônia de início da fabricação de cinco submarinos brasileiros em Itaguaí, no Rio de Janeiro. É uma parceria com a França. Qual a vantagem para o Brasil? A primeira é que o Brasil passa a fazer parte do pequeno grupo de países que têm conhecimento e tecnologia para construir submarinos. A capacidade de produzir submarinos é fator estratégico, tanto para a defesa do país, quanto para o crescimento econômico. Quando fizemos o acordo com o governo francês para a construção desses submarinos, em 2008, durante o governo do presidente Lula, uma das condições que colocamos foi a de que os profissionais brasileiros pudessem aprender com os franceses, como se faz todo o submarino. Não queríamos apenas comprá-los, queríamos aprender a construir os submarinos construindo-os. E depois de fazer quatro submarinos convencionais a diesel, nós estaremos prontos para desenvolver sozinhos um submarino movido por energia nuclear. Cada submarino a ser fabricado no Brasil vai contar com mais de 36 mil itens produzidos por 30 empresas brasileiras. A fabricação desses produtos vai exigir mão de obra qualificada. E aí entra mais uma vantagem. Somente as obras de construção do estaleiro e da base naval, por exemplo, vão garantir mais de 9 mil empregos diretos e outros 27 mil empregos indiretos. E na fase de construção dos submarinos, a previsão é de que sejam criados em torno de 2 mil empregos diretos e 8 mil empregos indiretos permanentes. Presidenta, a senhora falou que a construção dos submarinos é estratégica para a economia e também para a nossa defesa. O Brasil é conhecido por não se envolver em guerras. Qual é, então, a importância dos submarinos? O Brasil é um país pacífico. A paz e o diálogo sempre foram marcas nossas. E sempre teremos claro que é importante desestimular qualquer espírito de agressão. Mas soberania é soberania. E ter o submarino é uma garantia de soberania. Por quê? A principal via de circulação do nosso comércio exterior é o mar. E não podemos nos esquecer do pré-sal, Luciano. Uma riqueza incalculável que temos nos nossos mares e que precisa ser protegida como um tesouro. Esses submarinos vão nos ajudar a cuidar dessa riqueza. Ele é mais rápido que os submarinos a diesel e pode ficar meses submerso sem que ninguém saiba onde ele está. Isso dá uma vantagem enorme para a nossa defesa. Essa tecnologia que estamos desenvolvendo aqui é dominada por pouquíssimos países. Somente a China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia detêm esse domínio. Em breve, o Brasil estará nessa lista. Então, ficamos por aqui, Presidenta. Até semana que vem. Olha, Luciano, muito obrigado a você. Tchau. Café com a Presidenta.